Bom dia! Que a luz do amor divino ilumine cada passo do seu caminho hoje. Mantenha a fé inabalável em Jesus Cristo, pois Ele é o farol que guia nossos corações e nos fortalece em cada desafio que a vida nos apresenta. Que a sua jornada seja repleta de bênçãos e que a esperança em Deus renove suas energias a cada instante. Lembre-se, com Ele ao seu lado, você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar a plenitude da vida, pois seu amor é a força que nos impulsiona. Tenha um dia abençoado e cheio de realizações. Que a sua fé em Jesus Cristo continue a inspirar cada passo que você dá e que sua confiança no amor divino lhe traga paz e alegria. Que Deus guie e proteja você hoje e sempre. Além disso, lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade para crescer espiritualmente. Ao enfrentar os momentos difíceis com fé, você se torna um testemunho vivo do amor de Deus para aqueles ao seu redor. Que suas ações e palavras sejam guiadas pela luz de Cristo, espalhando esperança e transformando vidas com a verdadeira mensagem de amor e compaixão. Que suas ações e palavras sejam guiadas pela luz de Deus para o seu redor. Que suas ações e palavras sejam guiadas pela luz de Deus para o seu redor. Que suas ações e palavras sejam guiadas pela luz de Deus para o seu redor.